Mais de 200 milhões de reais para atender pessoas com deficiência. Os recursos foram anunciados hoje e vão ser usados, por exemplo, para a construção de 29 centros de reabilitação em todo o país e compra de novas cadeiras de rodas adaptadas e motorizadas. Os cerca de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência vão ter acesso a novos tratamentos, serviços e equipamentos gratuitos pelo SUS. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde anunciou recursos de mais de 200 milhões de reais para a implantação de novas medidas, como a construção de unidades especializadas de reabilitação. Esse centro aqui em Taguatinga tem cerca de 1.700 metros quadrados e deve beneficiar mais de 80 mil pessoas por ano. Entre as especialidades há fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. E como esse centro, foram inauguradas outras 28 unidades de reabilitação em 20 estados do país. Também nesta terça-feira, foram entregues 20 ônibus adaptados para o transporte de pessoas com deficiência. Os recursos anunciados também serão usados para a aquisição de novos modelos de cadeiras de rodas e ampliação do acesso ao teste do pezinho, que garante a identificação de até seis tipos de doenças. A criação de novas oficinas de órteses e próteses foi outra medida. Em várias cidades do país nós temos serviços que fazem a adaptação das próteses, confeccionam as próteses ortopédicas, mas não tinha um padrão definido dessas oficinas. Hoje, a partir de hoje, teremos as primeiras 18 oficinas já credenciadas, que passam a ter não só um padrão único, mas supervisionadas por centros de altíssima qualidade, como a própria rede Sara Kubitschek, como a ACD, como o Instituto de Ortopedia do HC de São Paulo, que são instituições reconhecidas de qualidade em relação às oficinas ortopédicas. Essas iniciativas devem beneficiar cerca de 950 mil pessoas por ano em todo o país. A ideia é aumentar a inclusão social dos brasileiros com deficiência, oferecer cidadania e maior qualidade de vida a esse público. Para que as pessoas com deficiência tenham melhor qualidade de vida, é necessário que elas tenham acesso às políticas públicas de saúde e aí com tratamentos, mas também com reabilitação, para que elas possam serem reabilitadas, para que possam ser inclusas na sociedade de um modo mais efetivo, para que elas possam também ter acesso à educação, à acessibilidade e inclusão social do modo geral, que é isso que traz o plano Viver Sem Limite. Todas as medidas anunciadas hoje fazem parte do plano Viver Sem Limite, que prevê uma série de ações para atender os direitos da pessoa com deficiência. Esse programa foi lançado em 2011 e conta com recursos de mais de 7 bilhões de reais até o final de 2014.